A Caldense estava no G4, mas perdeu uma posição na tabela e caiu para o quinto lugar no Campeonato Mineiro depois de um jogo atrasado realizado ontem em que o Tom Benci venceu o Boa Esporte por 4 a 1 e com 16 pontos foi para o quarto lugar. A Caldense com 14 pontos está na quinta posição. Agora vai precisar vencer os dois jogos que tem pela frente contra o Atletique em casa no próximo sábado às 7 da noite e contra o Boa Esporte na última rodada em Varginha e ainda torcer por uma combinação de resultados. Sim, a da Tom Benci normal, fizeram o jogo deles, conseguiram a vitória. Agora basta a gente fazer a nossa parte e torcer para o tropecinho deles. Agora a obrigação nossa é fazer o nosso dever de casa, estamos trabalhando para isso e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente tem bem claro em mente que tivemos um tropeço que a gente não podia ter, principalmente em casa, empate, com a derrota para o Berlândia e graças a Deus a gente teve um bom resultado contra o Coimbra lá. A gente fez a nossa parte. Agora é focar nesse jogo do Atletique, pensar no Boa depois. No Atletique é ganhar, ganhar de todo jeito, ainda mais depois de ontem da vitória da Tom Benci, virou uma final para a gente. Gratificante, está ajudando a equipe no ataque, mas a gente pensa primeiramente em defender, não tomar os gols. E graças a Deus foi coroado com um gol aí e se Deus quiser pode sair mais e mais. Eu também vim trabalhando bastante no treinamento, fazendo umas bolas, atacando. Mas eu acho que se Deus quiser vai sair mais gols aí.